A pré-temporada no Campinense continua a todo vapor na vizinha cidade de Lagoa Seca. Em pouco mais de uma semana, o elenco está não só trabalhando com bola, mas também já realizou o primeiro treino tático, sob o comando de Francisco de A. O trabalho com bola é excelente, né? É excelente para dar uma soltada na musculatura e sempre bom, né? Além disso, as novidades não param de chegar na raposa. O zagueiro Alaph participou do primeiro treino com a camisa rubro-negra. Uma ligação. Pustou apenas uma ligação, já estava preparado. Quando o pessoal ligou para mim e informou que o Campinense estava com interesse em mim, eu não pensei duas vezes. Numa hora seguinte já era para mim vir embora, já arrumei minhas coisas, nem trouxe as coisas todas, já vinha embora já. E vai ser um grande prazer estar fazendo parte desse elenco, que tem o ano aí preenchido de grandes competições e espero ajudar essa grande equipe que é o Campinense. O atleta esteve recentemente no futebol pernambucano. Agora já começa a conhecer os novos companheiros de clube e também o trabalho do comandante Cartola. Conheço alguns jogadores, já joguei contra alguns. Alguns amigos meus falaram que tinha alguns amigos deles aqui. Então a recepção foi muito boa, muito calorosa. Já cheguei, já avancei, já fui alojado, vi que as condições do clube é muito boas para trabalhar. Eu acho que eu estou em casa. Assim, eu acho que a gente pretende fazer um bom trabalho para que a gente consiga nossos títulos daqui para frente e sair a campeão das competições. Ainda na tarde desta quinta-feira, a Comissão Técnica do Campinense anunciou a contratação de mais um goleiro. Trata-se do Diego Neto, de 28 anos, que defendeu o Rio Branco este ano e durante cinco temporadas o Ituano, ambos em São Paulo. Como o time está sendo formado com jogadores que estão pela primeira vez atuando no rubro negro paraibano, a expectativa é de poder deixar uma boa impressão para a torcida e, quem sabe, na história do clube. Um time grande, um time que tem nome, eu como campinense, eu quero passar por aqui e fazer meu nome. Tchau.